Ele estava internado no Rio de Janeiro com pneumonia provocada pelo coronavírus. O economista atuou em vários governos e foi presidente do BNDES entre 2003 e 2004. Lessa era um dos expoentes da chamada linha desenvolvimentista da economia, que defende o Estado como planejador e financiador do crescimento. Várias vezes entrou em conflito com políticos considerados liberais. Ele também foi reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e nos últimos anos se dedicava a restaurar imóveis históricos da cidade.